Essa senhora tinha um sonho, reencontrar a filha depois de sete anos. A filha foi morar fora, foi morar fora do Brasil, na Europa. E a dona Euzi, 66 anos, reuniu dinheiro, comprou a passagem, falou vou visitar minha filha. E ela foi pra Portugal, passou uma temporada com a filha. Chegou a hora de voltar pra casa, voltar pro Brasil. Desembarcou do avião e pra ir pra casa ela precisava pegar um ônibus. Durante a viagem de ônibus, a dona Euzi cai dentro do ônibus e morre. Ela quebrou as pernas, foi levada para o hospital, ficou internada e agora veio a notícia da morte desta senhora. Tem reportagem em balança. Estas são as últimas recordações de dona Euzi. As fotografias foram tiradas em agosto deste ano, em uma visita à filha que mora em Portugal. Uma viagem que transformou em pesadelo. Ao desembarcar no terminal rodoviário, a idosa, de 66 anos, sofreu uma queda dentro do ônibus e quebrou as duas pernas. O quadro se agravou. Dona Euzi precisou ficar internada na UTI e não resistiu. Eu não consigo aceitar. Até hoje a ficha não caiu que a minha mãe faleceu. E pela impunidade. E foi por isso que minha mãe morreu. Porque ela caiu dentro do ônibus. Teve uma fratura muito feia devido ao que o motorista fez com ela, saindo arrastando ela. Ela pegou uma bactéria muito forte, muito resistente, que antibiótico nenhum curava. O hospital fez de tudo o que podia. Este vídeo não mostra o momento da queda. Mas observe que o motorista aguarda a idosa na escada do ônibus. A passageira parece se arrastar pelo chão do veículo. Depois, mesmo sem condições de andar, ela é levada até uma cadeira. Na sequência, o motorista vai embora. Quem aciona o SAMU é o marido dela, que chegou à rodoviária para buscá-la. Este vídeo foi gravado por Euzi 20 dias depois da queda. Nele, ela conta como tudo aconteceu. Aí eu sei que eu cheguei, eu vi a parada, eu me sigo. Aí depois da parada de João Calévade, eu me dormeci. Aí eu não vi mais nada. Quando eu chego no final do meu destino, que é a rodoviária de Fabriciano, aí eu já me dei que eu comi com quebrada no chão. Aí o motorista apenas pediu descer. Eu falei, não consigo descer, porque eu estou com a minha perna quebrada. E ele falou, se desce fazendo favor, o meu ônibus vai bloquear. Eu falei, eu não consigo. Então vem arrastando até a porta. Consegue? Eu falei, vou tentar. E fui arrastando até a porta. Com a perna quebrada. Com a perna quebrada. Fui arrastando. Aí o médico falou que ia gravar a minha perna. A fratura. A fratura gravou. O caso veio parar na delegacia de Coronel Fabriciano. A polícia civil instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias da queda e porque o motorista não acionou o socorro, conforme previsto no Estatuto do Idoso. Para a família, houve omissão de socorro e descaso por parte do motorista e da empresa que ainda não prestou nenhuma assistência. As filhas querem justiça. Dinheiro nenhum vai trazer minha mãe de volta. Eu só quero justiça, que eu não quero ver outro idoso passando por isso. Olha, que falta de sensibilidade do pessoal ali. A mulher ferida dentro do ônibus, ela tem uma fratura, ela tem uma lesão, ela tem um machucado. Vamos rapidinho, senhora, a gente segura aqui. Não é assim que funciona. E eu acredito que depois, no hospital, ela acabou adquirindo ali uma infecção hospitalar, uma bactéria. Meu Deus do céu. Eu acho que ela estava explicando que ela se arrastou com o motorista nem para ajudá-la. Esse motorista, ele é um omisso. Omisso por completo. Omisso por completo, ele tem que ser responsabilizado também. Porque se ele vai agir rápido, as coisas ficam mais fáceis. O quadro dela acabou se agravando quando ela entrou no hospital. A gente sabe que muito tempo no hospital não dá para ficar.